José Gomes da Silva, que o Brasil conhece como Jacques Santopandeiro, nasceu na Paraíba e morreu no dia 10 de julho de 1982. Jackson trabalhava na roça, o sonho dele era ter um pandeiro, antes de ter um pandeiro ele se meteu nos grupos musicais lá e foi baterista. Aí até chegar a um compositor, a um homem de rádio e de música chamado Rosil, ele penou um pouco. O Rosil lhe deu o primeiro grande sucesso que foi Sebastiana. Ele quando fez o programa aqui em 1973, ele falava comigo assim, menino, você lembra disso menino? Vocês me chamaram de menino o tempo todo. Um jeito carinhoso de falar. Bom, o Jackson, além dos forrós, ele gravou muito, gravava tudo, música de carnaval, Vou Gargalhar, por exemplo. Era uma figura incrível, que o pessoal hoje, a começar do Ministro da Cultura, Gilberto Dio, fica admirado das mudadas, das quebradas que ele dá, da bossa dele. Rojão é uma música assim, tipo martelo, onde os versos tem um refrão e onde os versos são dito amartelado, entende? Então eu, por exemplo, gravei nesse meu disco, uma música que eu tinha vontade de gravar, que eu ouvi em Campinagano no tempo que eu era molecote. Depois me fiz negão e gravei essa música, Caterina, uma música de Jararaca, o primeiro Rojão gravado no Brasil, que foi Jararaca. Depois então eu vim fazendo a criação do Rojão no lugar de Jararaca. Jardim, já se fala até do social da Lira. Vocês lembram do social da Lira? Jardim é uma espécie de líder espiritual de Candomblé. Mas ele fala... Bom, vamos ao programa recordando e homenageando essa grande figura que foi Jackson do Pandeira. Jardim é uma espécie de líder espiritual de Candomblé. Jardim é um clube sem time de primeira. Sua linha tá com pé e artilheira. A linha média é só igual uma barreira. A linha média é só igual uma barreira. A linha média é só igual uma barreira. A defesa é segura e ser rojão. E o goleiro é igual um pareira. Mas o jogo não pode ser um a um. O meu clube é perdido. Fija o jogo não pode ser um a um. O meu clube é perdido. Já lhe disse que o jogo não pode ser um a um. O meu clube é perdido. E o meu clube é só jogado pra vencer. Mas o jogo não pode ser um a um. O meu clube é perdido. Mas o jogo não pode ser um a um. O meu clube é perdido. É encarnado branco e preto, é encarnado branco. É encarnado preto, é encarnado preto. Olha que esse jogo não pode ser um a um. O meu clube é perdido. Mas o jogo não pode ser um a um. O meu clube é perdido. O meu clube tem time de primeira. Sua linha tá com pé e artilheira. A linha média é só igual uma barreira. A defesa é segura e ter rojão E o goleirem igual um parisão Mas o jogo não pode ser uma unha Tu não fubi perdendo Mas o jogo não pode ser uma unha Tu não fubi perdendo Olha, uma coisa dessa me dá molesta, viu? Tu não fubi perdendo O juiz lá tão nessas condições, não tá direito Tu não fubi perdendo Menino, eu vi com esses dois olhos que a terra tem comer Tu não fubi perdendo Quando o sujeito tirou a caixa do outro no meio do campo Tu não fubi perdendo Olha aí o jogo não pode ser uma unha Tu não fubi perdendo Mas o jogo não pode ser uma unha Tu não fubi perdendo Tu não fubi perdendo Que time é esse? Você não conhece encarnado preto e branco, encarnado e preto? Em todos os lugares do Brasil tem essas cores Todo lugar No Rio tem, em São Paulo tem Na Bahia tem Em todo lugar Essa música foi feita mesmo assim Na base do Do Pega Todo Mundo Ela era local Essa música era só pra Pernambuco Mas a gente entrosou Junto com o Edgar Ferreira Eu e o Edgar Ferreira Entrosamos o negócio pra pegar Todo o Brasil É tanto que encarnado branco e preto Encarnado e branco Tem em todo lugar do Brasil Certo? Eu tô da hora O Flamengo também faz parte Então, e não fizesse pra ver Né? Esse disco deve ter vendido Até hoje Calcula assim 5 milhões de discos Mais ou menos De 3 milhões pra lá Ele saiu Isso não tem Não tem conversa E essa música foi feita Não foi feita no Longplay Essa música foi feita Em... Em 2078 Ele vendeu as tulhas Entendeu? É... A primeira música que eu gravei Chama-se Forró em Limoeiro Eu fui pra Limoeiro E gostei do forró de lá Fale que ouvi um caboclo Beijeiro trocando a sanfona E eu entrei no forró Eu fui pra Limoeiro E gostei do forró de lá Menina, eu vi o caboclo Beijeiro trocando a sanfona Entrei no forró No meio do forró Ouvi tereré Viste o Manuzé Aguenta o pagode Todo mundo pode Gritou o Teixeira Quem não tem Teixeira Briga no pé Eu fui pra Limoeiro E gostei do forró de lá Olha que eu vi o caboclo Beijeiro trocando a sanfona E eu entrei no forró Eu fui pra Limoeiro E gostei do forró de lá Olha que eu vi o caboclo Beijeiro trocando a sanfona E eu entrei no forró Foi quando eu vi a Dona Zezé Foi quando eu vi a Dona Zezé A mulher que é de esqui-topa Parada, de saia, amarrada Fazer o forró E dizem eu brigo Um cabra canalha Outro a navalha E entrou no forró Eu fui pra Limoeiro E gostei do forró de lá Menina, eu vi o caboclo Beijeiro trocando a sanfona E entrei no forró Eu fui pra Limoeiro E gostei do forró de lá Eu fui pra Limoeiro E gostei do forró de lá Menina, eu vi o caboclo Beijeiro trocando a sanfona E eu entrei no forró Bello! Eu sou da Paraíba, meu camarada Muita gente pensa que eu sou pernambucano Outros pensam que eu sou baiano Então sabe como é? Todo crioulo pensa logo que é da Bahia Não sou Eu sou da Paraíba De Alagoa Grande Meu nome é José Gomes Filho Porque Jackson Isso é uma pergunta que muita gente me faz Por que esse nome de Jackson? Esse nome de Jackson Pegou Desde o tempo em que você não era nascido ainda Entende? No tempo de cinema mudo Você ouvi falar de cinema mudo, não já? Foi bom No tempo de cinema mudo tinha muito artista com o nome de Jaque Jaques Jackson Era um imundista de Jackson, né? Então eu Moleque Brincando de artista Escolhi um nome Um daqueles Era um fã daqueles Então Escolhi o nome de Jaque Jaque Mas depois O tempo vai passando Sabe? Toda minha mãe quis dar pancada em mim Porque Ela disse pra mim a vez assim Mas é danado mesmo Batizar um filho com o nome de José E ver trocarem um nome assim Pra Jaque Eu digo Mas mãe Isso é por causa do cinema Que cinema o que diabo? Eu digo Mãe não tem problema não Eu sei que por causa disso Eu ainda andei levando tapa Depois já dei Já dei rapazote Andei levando umas tapinhas E dando umas tapinhas Pra ver se tirava por causa da minha mãe Mas não consegui tirar E dali eu comecei tocando bateria Tocando tamborim Essa cor toda E Reco Reco E Gansá E Pandeiro E a raça foi me chamando Zé Jaque Aí que passava a chamar Zé Jaque Depois aí Coisa de Zé Jaque Aí perguntava Você não conhece Zé Jaque? Jaque do Pandeiro rapaz Jaque Quando cheguei em Recife Depois dos tempos Que eu fui A minha vida Levantou como um avião Quando levanto da pista né O negócio veio ruim Veio ruim E o negócio foi indo Foi indo Quando cheguei em Recife No Rádio Jornal do Comércio Que eu comecei Cantando Não pela primeira vez Cantando Quase oficial Então Me botaram mais um SON Pra acabar de enxustar o negócio Então ficou Jackson Do Pandeiro Certo? Confere Sebastiana Foi o primeiro sucesso Que eu fiz local Porque Eu Antes de gravar Eu cantava sempre umas músicas novas Depois que passava o carnaval Quando chegava o carnaval Era a época que eu pegava um tutuzinho Entende? Porque eu tinha um contrato Com um Pandeirista da estação De ritimista da estação E tinha E ganhava 50 reais Para cantar um sambinha Quando eles me escalavam No programa Entende? Então eu não gravava não Mas a época de carnaval E São João Era a época que eu me saia bem Aprendi umas músicas do Rio de Janeiro Da moçada que gravava E o sucessozinho Eu ia Chegava no carnaval Eu arrumava um tutuzinho mais Que tinha mais escalação E sempre Criava uma música assim Depois do carnaval Que passava o carnaval Eu tinha uma música nova Dos autores da terra Para lançar Um programa no ar Né? Não gravava nem na sede do vida ainda Né? Então é Quando chegou O Rosil Cavalcante Que foi um rapaz Que fez uma dupla comigo Um tipo assim Venance Curumba Eu fazia Eu fazia violão Ele fazia Pandeira E a gente cantava uns negocinhos E tinha Sebastiana Preparado para lançamento Depois do carnaval Mas tinha pego Umas músicas do Rio Para cantar no carnaval Então chegou O produtor do programa E disse Como é? Já que você tem alguma coisa do carnaval? Eu digo Tenho rapaz Então Não O Zé Bambinto Foi uma revista de carnaval Que foi lançada no rádio jornal E o Doutor Pessoa Mandou me vestir todinho de branco Você sabe como é? Sapato branco Sapato branco Cinturão branco Camisa Estava eu e o Zé Pilintra Entendeu? Aí Eu estou de branco Chega o diretor Perto de entrar no programa E disse Escuta rapaz Qual é a música que você vai cantar? Digo Eu estou com samba e uma mágica Eu aprendi Antes de ontem Se não você vai cantar aquele negócio Você canta aqueles coquinhos No tempo da sua mãe Naquele povo todo Digo Mas rapaz Eu fiquei com uma tromba grande Mas o Nicér Era o diretor Você vai me botar para cantar Coquinhos e tal Aqui Agora que é uma revista de carnaval Todo mundo vai cantar com Uma grande orquestra E eu com o regional rapaz Não já Você me explicou Eu não fico afobado rapaz Isso é um programa Que tem que ter de tudo Aí eu fiquei com uma tromba grande Porque eu estava ensaiado o carnaval E Sebastiana Estava ensaiado Que era para depois do carnaval Fazer um lançamento novo Então Eu passei com os rapazes Ali para o conjunto E passei Sebastiana Ensinei o couro lá Uma senhora Luísa da Oliveira Que você deve conhecer É aquela mãe das três marias Que trabalhava com Luísa Bandeira Não Luísa eu quero que a senhora me diga É É Eu vou cantar isso assim Assim a senhora lá A senhora faz assim A-E-I-O-U-Y Tá Ela dizia então Ela tomou nota lá no script Era um programa Primeira vez feito lá na rádio Estava pela rotada de gente Mas quando eu deixei o A-E-I-O-U-Y pra ela Ela não se conteve Que ela era uma senhora de idade Mas caricata entrando Meia gordinha e tal Ela mora aqui em São Paulo Ela mora aqui em São Paulo E quando eu deixei o A-E-I Ela não se conteve Fui do microfone dela E fez toda jeitosinha assim Me deu uma bigada Mulherzinha pequena Toda entroncada Me deu uma bigada Aquilo o auditório Explodiu tudo Eu digo Tá cagou Assim não tem jeito Aí foi quando eu me lembrei Do tempo que eu via minha mãe Batendo coco também né Do trupé Eu digo Deixa ela vir de volta Agora que eu vou lascá-la não bigada Que quando ela veio de lá Eu me preparei de cá Bati o pé no chão Castiguei a mulher não bigada Aí pro meu camarada Virou o negócio Foi Virou o frejo viu Todo santo dia Durante 29 dias de revista Nós cantávamos Sebastiana 3, 4 vezes Certo Então foi onde veio Sebastiana Cuco Sebastiana Castiga a mulher Outra vez Convidei a comadre Sebastiana Pra dançar e chachá na Paraíba Eu convidei a comadre Sebastiana Pra cantar e chachá na Paraíba Ela veio com a dança E pulava aqui só uma Guariba Ela veio com uma dança E pulava aqui só uma Guariba E gritava A, E, I, O, U E o Silão me gritava A, E, I, O, U Já cansada no meio da brincadeira E dançando fora do compasso Eu segurei Sebastiana pelo braço E gritei não faça sujeira O chachá me esquentou na cafeira Sebastiana não deu mais pra caça Mas gritava A, E, I, O, U E o Silão me gritava A, E, I, O, U E o Silão Eu convidei a comadre Sebastiana Pra cantar e chachá na Paraíba Ela veio com uma dança E pulava aqui só uma Guariba E pulava aqui só uma Guariba Convidei a comadre Sebastiana Pra cantar e chachá na Paraíba Ela veio com uma dança E pulava aqui só uma Guariba E gritava A, E, I, O, U E se não me gritava A, E, I, O, U Já cansada no meio da brincadeira E dançando fora do compasso Eu segurei Sebastiana pelo braço E gritei não faça sujeira O chachá esquentou na cafeira A Sebastiana não deu mais pra caça Mas gritava A, E, I, O, U E se não me gritava A, E, I, O, U E se não me gritava Mulher do Aníba Foi a segunda gravação Primeiro foi Forrói Limoeiro com Sebastiana E a Sebastiana tinha sido aquele sucesso da revista Eu lhe falei Depois chegou Edicardo com Forrói Limoeiro Que eu tinha ido lá em Limoeiro do Norte No lugar onde se compra uma... Antigamente comprava assim uma faca na feira Aquele cara com as esteiras Cheia de faca, fôs, picareto, satanás, tá tudo ali Então o cara chegava e disse Me vem uma facinha dessa O cara, uma peixeira Não sou bem embulada por causa da polícia Não leve na cinta senão a polícia toma Levar Assembleia do Norte Mas bom, então veio Forrói Limoeiro Depois... Aí foi a vez que veio um a um Com Mulher do Aníba Não sei se vou recordar do Mulher do Aníba Mas vamos ver o que acontece É, eu acho que a tonalidade deve ser Tolitos Foi que briga é aquela que vem acolando É a Mulher do Aníba, Mulher do Aníba É, mas que briga é aquela que vem acolando É a Mulher do Aníba, Mulher do Aníba Olha numa brincadeira Uma no brejo É a Mulher do Aníba Foi pra lá dançar Você não sabe o que aconteceu Pois é enxerido o que lhe conquistar Que briga é aquela que vem acolando É a Mulher do Aníba, Mulher do Aníba Olha que voz que briga é aquela que vem acolando É a Mulher do Aníba, Mulher do Aníba De madrugada ao terminar da festa Era gente avessa a se retirar No meio da estrada o faltava comendo Era Mulher do Aníba, Mulher do Aníba Que briga é aquela que vem acolando É a Mulher do Aníba, Mulher do Aníba Olha o doutor Xumara, subdelegado Veio vexado, deu o ocorrido Quando chegou no local da luta O Zé do Angar havia morrido Que briga é aquela que vem acolando É a Mulher do Aníba, Mulher do Aníba Olha aqui, mas que briga é aquela que vem acolando É a Mulher do Aníba, Mulher do Aníba É a Mulher do Aníba, Mulher do Aníba A minha cidade, rapaz, eu vou te contar Eu não sei se melhorou não Porque eu acho que faz mais de 900 anos que eu saí de lá Mas eu até gostava de lá, entendeu, velho? Porque tinha o trem O trem, que nas outras vizinhas não tinha Tinha as lagoas pra gente pescar, entendeu? Também passei uma fome da bexiga lá Por isso que eu não quero voltar lá, entendeu? Tinha trabalhar na enxada Não, o que tinha lá na lagoa? Outra coisa a mais não tem Aí eu fui pra Campina Grande É onde que Campina Grande o negócio já melhorou a situação Minha mãe era uma senhora que cantava coco Quando o tempo nova, cantava coco, né? E não tinha problema Enquanto meu pai tava vivo Enquanto ela cantou coco o negócio foi muito bem Tudo positivo, certo? Me lembro dela com um certo corpinho Eu até gravei, aproveitei um estribilho e fiz Fiz, ó... Chechel de bananeira? Tá vendo? Ô menina bonita não dorme na cama Dorme na limeira no colo da rama Meu chechel de bananeira Cajueira abaixa a rama Meu chechel de bananeira Cajueira abaixa a rama Ô menina bonita não dorme na cama Dorme na limeira no colo da rama Meu chechel de bananeira Cajueira abaixa a rama Meu chechel de bananeira Cajueira abaixa a rama Menina bonita, formosa feixeira Que só sai de casa pra fazer a feira Arrasando a saia, levanta a poeira Meu chechel de bananeira Meu chechel de bananeira Cajueira abaixa-rama Meu chechel de bananeira Cajueira abaixa a rama Ô menina bonita não dorme na cama Dorme na limeira no colo da rama Meu chechel de bananeira Cajueira abaixa a rama Meu chechel de bananeira Cajueira abaixa-rama Menina bonita, formosa feixeira Que só sai de casa pra fazer a feira Arratando a saia, levanta a poeira Meu checheu de bananeira Cajueira, faixa rama Meu checheu de bananeira Cajueira, faixa rama É, agora você me botou numa lenda, amava agora É, sim Hoje é a véspera e amanhã é o dia Quem não dorme sou eu, Maria Vou-me embora pra ponta de pedra Saudade eu tenho da Bahia Esse aqui, isso também era um coquinho da velha Ela cantava esse coquinho, então peguei também pra ficar com a recordação Peguei a música e fiz um, junto com o Maruinho Fizemos, desenvolvemos de uma maneira assim, típica lá da Bahia Vamos lá Hoje é a véspera e amanhã é o dia Quem não dorme sou eu, Maria Vou-me embora pra ponta de pedra Saudade eu tenho da Bahia O gelha é que amanhã é o dia Quem não dorme sou eu, Maria Vou-me embora pra ponta de pedra Saudade eu tenho da Bahia Deixo a cidade alta das ferras de Salvador Muito embora com saudade de Maria, meu amor Saudade do Acarajé e também do Abará Porque em ponta de pedra isso não vou encontrar Eu vou com tanta saudade que até dá vontade de chorar Hoje é a véspera e amanhã é o dia Quem não dorme sou eu, Maria Vou-me embora pra ponta de pedra Saudade eu tenho da Bahia Hoje é a véspera e amanhã é o dia Quem não dorme sou eu, Maria Vou-me embora pra ponta de pedra Saudade eu tenho da Bahia Quase que eu não chegava lá, o cara Amigos, amigos Como a gente tem poucos amigos Eu, você e todo mundo Tem alguns Mas como a gente tem poucos amigos Deixa eu conviver se eu arranjo um amigo 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 mesmo Tá aqui um, meu irmão Tá aqui outro, meu irmão Tá aqui outro Posso dizer que é meu amigo Muito embora não é meu filho, não é meu irmão, não é nada Mas trabalha comigo Até aqui tem sido meu amigo Topando todas as paradas comigo Tive um amigo meu esse que já E bem poucos amigos, viu, compadre Bem poucos amigos a gente tem Muito embora que Tem conhecidos Tem colegas É, tem o Por exemplo Lembrar dos amigos, hein Tem um amigo Você conhece Sérgio Bittencourt? Foi um cara que foi amigo meu Foi um cara que eu te perguntou, Flávio Por que Que o Jacques não Não está na vez Então esse cara é meu amigo Um cara que faz o bem a gente Meu amigo Você é um amigo E manda buscar no Rio de Janeiro Pra fazer programa É meu amigo Está Cooperando comigo Com a minha vida Com o meu pessoal Com o meu povo Entende? É, deixa eu ver outros amigos aí Tem E tem uma variedade muito grande Deixa eu dar uma palhinha mais em alguém Então Ele fica afobado Eu só falo no Sérgio Bittencourt? Eu, o Chacrinha O Chacrinha, por exemplo É o meu amigo Os MCs É meu amigo E Aqui em São Paulo Temos aqui o Não é o Hein? O Borba O Borba é um amigo meu É É um fã danado E amigo meu É o Quem? E aí Aito Rodrigues O Dr. Brota Também é meu amigo O Brotinha O irmão dele Trabalhamos juntos muito tempo Quer dizer Tem um 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 Exemplo Tem o O O Pedro de Melo Que você não vai conhecer mesmo Não adianta nem falar E Tem o O que já A maioria também já morreram E não existe mais Entende? Tem o Rosinho Que era Que tornava-se meu amigo Era compositor Fazia música pra mim Esse também já Já tá lá pro setor dele Não Até que nem Tá vendo É um legal Mas não dava Não dava tempo Você sabe que na minha terra Você tá pensando que na minha terra É aqui em São Paulo Rapaz E Rio Outra coisa É não rapaz Você sabe Você falar em negócio Quebra-vidança E fazer essa coisa toda Você sabe que Uma vez Na minha terra Isso foi um caso Que aconteceu lá em Alagoa Grande Eu passando na casa Do juiz direito Eu ouvi um somzinho Lá dentro Né É uma moça Aprendendo a tocar piano Menina, garota Né Juiz direito Eu pelo postigo Assim eu escutava o som do piano Lá 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 Porque aquilo ali é Né Você já sabe Ela não é garapa E tá aí E tá aí E quando eu chego Campina Grande Já Grande Pra que eu comecei a tocar Aí eu fui tocar Fui tocar Numa boate Onde tinha piano Eu perguntei Eu acostumado a cantar Com centro de banjo Cavaquinho e tal Eu perguntei Qual é a marca daqui O piano Aí eu digo Eu não vou trabalhar mais não Mas por que Eu não dou Pra cantar aqui Com isso aqui Então eu tô pensando Que o piano Era a primeira vez Que eu ia ver Fui ver aquele sujeito Só ouvi o som do cara Então eu digo Tá vendo Esse miserável Aquela goteira Tom gotinho Não dá pra me acompanhar Não vai dar Não tem balanço pra mim Entende Mas de noite Quando o cara O Jaime Meteu a mão lá no piano Aí eu via Eu via jogada diferente Foi uma coisa Bem gozadinha Da minha vida O canto da Emma Essa música Eu conheço Conheço essa música Essa música Foi um sucesso meu Há tempos aí A Emma gemeu No tronco do Jurema A Emma gemeu No tronco do Jurema Olha aí Foi um sinal Bem triste Morena Fiquei a imaginar Será que é o nosso amor Morena Que vai se acabar Você bem sabe Que a Emma Quando canta Vem trazendo No seu canto Um bocado de azar Eu tenho medo Pois acho que é muito cedo Muito cedo Meu benzinho Que essa música Acabar Vem morena Vem, vem, vem Me beijar Me beijar Dá-me um beijo Dá-me um beijo Pra esse medo Me acabar Pois falam que a Emma gemeu No tronco do Jurema A Emma gemeu No tronco do Jurema Menina Foi um sinal Bem triste Morena Fiquei a imaginar Será que é o nosso amor Morena Que vai se acabar Você bem sabe Que a Emma Quando canta Vem trazendo No seu canto Um bocado de azar Eu tenho medo Pois acho que é muito cedo Muito cedo Meu benzinho Pensando se acabar Vem morena Vem, vem, vem Me beijar Me beijar Dá-me um beijo Dá um beijo Peixe mesmo Vem, vem, vem Você bem sabe Que a Emma Quando canta Vem trazendo No seu canto Um bocado de azar Eu tenho medo Pois acho que é muito cedo Muito cedo Meu benzinho Pensando se acabar Bem morena Vem, vem, vem Me beijar Me beijar Ai, dá-me um beijo Dá-me um beijo Peixe mesmo Se acabar Olha, falaram Que a Emma gemeu No tronco do Jurema A Emma gemeu No tronco do Jurema Olha Esses dois Esses dois rapazes Na minha opinião São Um dos melhores Artistas brasileiros E então O Caetano Muito 100% O Gil Eu ainda acho Ele um pouquinho Mais A frente O Gil Canta no balanço Na pesada Como eu gosto Como eu quero Como acho que deve ser Ele cantou Ele regravou O canto da Emma Regravou Chicletes com banana A Gal Costa Regravou Sebastiano A Gal Costa Também É outra excelente artista E esses rapazes Eles me deram Um apoio Muito grande Tá É, tá vendo É aí que vem a história Quer dizer, eles são meus amigos Eles estão lá Lá na Casa de Chapéu Não sei onde é que eles estão Estão lá na Casa de Chapéu Mas eles lá estão lembrados Sempre nas entrevistas Que eles dão aqui No Brasil Que eu quero agradecer a eles Já agradeci em vários programas E aqui Eu agradeço a eles também Que eles Puseram a juventude De agora Para conhecer Jackson do Pandeiro Certo Que deram um sumiço Em Jackson do Pandeiro De 10 a 12 anos passados Certo É Jackson do Pandeiro Só não Deram um sumiço Toda música brasileira Certo Tem um sumiço Tanca aqui A gente grava Por exemplo Eu gravo todo ano Todo ano tem música nova minha Na praça Graças a Deus Todo ano eu gravo São João Carnaval E mais um Longplay Todo ano Agora Se perguntar a você Você viu o novo Longplay de Jackson Chama-se Sina de Cigarra Você vai dizer que não viu Mas gravar eu gravo Entende como é que é Aí que tá o negócio Então o Caetano Veloso E o Gilberto Rio São rapazes que Diz eles Que Eles Quando há uma gravação Me contou um rapaz Quando acabo de gravar aqui Os caras mandam o disco pra ele lá Então eles Eles são muito ligados comigo Entende O João Gilberto também Então são rapazes Que eu agradeço a eles Através desse programa Muito obrigado a eles Me deram ajuda Para que a juventude Me conhecesse agora Porque do jeito Que há coisa aí Eu acho que Adeus a Nalha Até o Tebo Forra em Caruaru Onde é que você tá Em buscar esse negócio Todo, rapaz? Pai, dê com um só aí Pra eu ver como é que é Ah, não é certo Forra em Caruaru Foi no forró de Sajuaninha Em Caruaru Compadre Manébento Só faltava dor Eu só faltava no forró De Sajuaninha Em Caruaru Compadre Manébento Só faltava dor Eu nunca vi Me compadre Por cansa tão boa Cheia de brinquedos De animação Devendo na função Passamos sem parar Num galope de matar Mas até a madrugada Toma de uma danada Que veio de Tagaratu Matemos dois soldados Quatro cabrinhos Ajetou Compadre Manébento Só faltava dor Só faltava no forró De Sajuaninha Em Caruaru Compadre Manébento Só faltava dor Minina No forró De Sajuaninha Em Caruaru Compadre Manébento Só faltava dor Meu irmão Jesuíno Mudou-se uma negra Chamego do sujeito Valente brigão Eu vi que a confusão Nunca dava o que nessa Pois um cabra de punhar Um cara de assassino Partiu pra jesuíno Estava feito tururu Matemos dois soldados Quatro cabrinhos Trajetou Compadre Manébento Só faltava dor Só faltava no forró De Sajuaninha Em Caruaru Compadre Manébento Só faltava dor Ai no forró De Sajuaninha Em Caruaru Compadre Manébento Só faltava dor Ao doutor Delegado Que é velho trombudo Eu disse que naquela Grande confusão Houve apenas aranhão Mas o cabra morreu Nesse tempo de calor Tem a carne remota O velho não Vou dar prauda Eu fugir do Caruaru Matemos dois soldados Quatro cabrinhos Trajetou Compadre Manébento Só faltava dor Olha aqui Foi no forró De Sajuaninha Em Caruaru Compadre Manébento Só faltava dor Só faltava no forró De Sajuaninha Em Caruaru Olha o forró Foi no forró De Sajuaninha Em Caruaru Compadre Manébento Só faltava dor Foi no forró De Sajuaninha Em Caruaru Compadre Manébento Só faltava dor Ao doutor Delegado Que é velho trombudo Eu disse que naquela Grande confusão Houve apenas aranhão Mas o cabra morreu Nesse tempo de calor Tem a carne remota O velho não Pronto Após eu fugir do Caruaru Matemos dois soldados Quatro cabis A gente Compadre Manébento Só faltava dor É seu agora Segura o forró Eu vou voltar Que eu não aguento O Rio de Janeiro Não me sai do pensamento Eu vou voltar Que eu não aguento O Rio de Janeiro Não me sai do pensamento Ai mulher na areia Se deita de todo jeito Que o coração do sujeito Chega muda a pancada E muitas delas Veste um tal de piquíni Se o cabra não se previne Dá uma confusão danada Eu vou voltar Que eu não aguento O Rio de Janeiro Não me sai do pensamento Eu vou voltar Eu vou voltar Que eu não aguento O Rio de Janeiro Não me sai do pensamento É seu Severo Mostra aí Olha aqui Eu vou voltar Ai que eu não aguento O Rio de Janeiro Não me sai do pensamento Eu vou voltar Que eu não aguento O Rio de Janeiro Não me sai do pensamento Quando me lembro Que fui em Copacabana Passei mais de uma semana Sem poder me controlar Um ar de doido Que parecia sabendo Aquelas moças correndo De maiô na beira-mar Por isso eu vou voltar Que eu não aguento O Rio de Janeiro Não me sai do pensamento Eu vou voltar Que eu não aguento O Rio de Janeiro Não me sai do pensamento É que a mulher na areia Se deita de todo jeito Que o coração do sujeito Nunca muda a pancada E muitas delas Vestem um tal de biquíni Se o cabra não se previne Dá uma golposão danada Eu vou voltar Que eu não aguento O Rio de Janeiro Não me sai do pensamento Eu vou voltar Que eu não aguento O Rio de Janeiro Não me sai do pensamento Puxa! O Cabo Tenório Mas rapaz Você está fazendo me lembrar De gente e fim Né rapaz Dando-lhe os pés Bicho O Cabo Tenório É o maior Espetor de Quarteirão O Cabo Tenório É o maior Espetor de Quarteirão O Cabo era Bamba De posto danado Bem considerado No seu batalhão Amigo do praça Do subtenente De toda patente De fita ou galã O Zangado era doido E ficava valente Virava serpente Se punha na mão Masticava a mão Se a briga acabava Sem como gritar Se lhe dando razão Me dizes Cabo Tenório É o maior Espetor de Quarteirão Viva seu Cabo! Cabo Tenório É o maior Espetor de Quarteirão Foi lá que na casa De toda fizeram corró O Tenório foi só Dança e bebê Os cabras de lá Quiseram lhe bater O Tenório gritou Vadeiro confusão Balançou a mão Deu meu ribofete Tomou canivete Fecheiro e vagão Os bravos correram Quem ficou presente Eu tava contente No meio do salão Me dizia Cabo Tenório É o maior Espetor de Quarteirão Cabo Tenório É o maior Espetor de Quarteirão Segura o pole meu filho Não vai de novo Olha aqui O Cabo Tenório É o maior Espetor de Quarteirão Cabo Tenório É o maior Espetor de Quarteirão Menino Cabo era a banda Que posto da naça Foi considerado No seu batalhão Amigo do praça Do subtenente De toda patente De pitogalão Zangado Era doido Ficava valente Virava serpente De punha na mão Maticava a mão Se a briga acabava Se o povo gritar se lhe dá Do razão Do sucesso Cabo Tenório É o maior Espetor de Quarteirão Cabo Tenório É o maior Espetor de Quarteirão A minha religião Eu gosto do espiritismo Por esse motivo Por esse motivo Eu respeito o espiritismo Por esse motivo Eu Você sabe que eu fui Estendado no Rio de Janeiro Inclusive naquela hora Que eu disse a você Que eu vi os amigos Quando eu fiquei pensando Nos amigos Naquele dia Eu vi os amigos Eu estava no Rio de Janeiro E fui Avisado por Por Claudio Paraíba Chegou perto de mim Lá no ponto Perto da OBC E disse pra mim Olha Eu tenho um recado pra você Eu digo Que recado Diz Uma pessoa Mandou lhe dar um recado Posso dizer o nome da pessoa O seu set Mandou lhe dar um recado De quem é seu set Eu nunca vim falando Seu set Quem é seu set Aí ele me contou Que era uma entidade E tal 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 E o negócio todo Qual é o recado Diz Que está pra acontecer Um troço Com você no carro Eu estou com o carro parado Uma rural que eu tenho De carregar a moçada E eu digo É Mas eu estava desanimado O negócio Eu digo Tá bom Um dia eu apareço lá Levei o negócio Na base de Rigidum Apareço lá Bom Foi embora para a Iba Na época Eu estava vindo a São Paulo Uma vez por semana Fazer um forró aqui No Brasil E uma vez por mês Eu vim pra São Paulo Voltei pro Rio Fim de novo Voltei Dois meses depois Chegou o Claudio Olha rapaz Eu estive lá No ano Ele perguntou pra você Eu disse que eu dei o recado A você Eu disse que dei o recado Ele perguntou O que eu tinha respondido Ele disse que depois aparecia Então ele virou-se para Guerra Peixe É o cara da Tupi Gilberto Alves O Claudio Paraíba E E Jonas Garret E vocês gostam do Jackson Pandeira? Gostamos do senhor O Jackson é um sujeito fofoqueiro Não é sujeito tocando Tocando Pichando a vida de ninguém Nós somos amigos Conhecemos desde a Tupi A vida nacional de toda parte Tá, tá, tá Aquilo vai e vem Então tá aqui Tomo um gole de cachaça Cada um de vocês Para salvar a vida de Jackson Pandeira Isso o Claudio Paraíba me dizendo Mas eu em vez de pegar o carro E correr até lá Não Não liguei também não Aí Venho a São Paulo Que é a terceira vez É quando eu volto Um mês depois Eu enfio o carro no poste Sem querer mais Aí Quebrei os dois braços Abri aqui a testa E Chaturei o nariz A Neusa aqui Rebentou o lábio E um amigo meu morreu Que Que estava junto comigo Esse violão que está ali Abriu em duas cuias Só escapou Um cachorrinho Que ele trazia para criar O tamanho do que estão A polícia é vergonha Não sentiu nem dor de cabeça Já viu Então quer dizer Eu Acredito no Espiritismo Certo? É rapaz O puxa saco é o seguinte Você sabe que Muita gente é prejudicada Por causa do puxa saco Eu fui Agora mesmo Eu estava gravando Mas não terminava a gravadora Eu fui prejudicado Por causa do puxa saco Eu tive que trocar do gravador Eu botei o condenado lá E o danado Danou-se a puxar Que não foi o diabo que aguentasse Agora também Eu acho que eu vou Eu adiri também Agora eu vou dizer para ele Que ele abre o olho Que ele tem um puxa saco A altura Para disputar com ele Vamos embora Vou arranjar Um lugar de puxa saco Que puxa saco Tá se dando muito bem Tô querendo achalera Eu não quero é trabalhar Nem fazer força pra ninguém Tô querendo achalera Eu não quero é trabalhar Nem fazer força pra ninguém Olha a gente Trabalha tanto E não consegue o que quer Quem anda puxando saco Tá comendo de colher A gente Trabalha tanto E não consegue o que quer Quem anda puxando saco Tá comendo de colher Eu não me importa Que lhe chamem de chaleira De chaleleu Ou de bajulador Com o dinheiro Eu gosto Pra derrecer Eu não quero lhe saber Eu sou balançador Eu sou balançador Com o dinheiro De forma Pra derrecer Eu não quero lhe saber Eu sou balançador Ai vou arranjar um lugar Que puxa saco Que puxa saco Tá se dando muito bem Tô querendo achalera Eu não quero é trabalhar Nem fazer força pra ninguém Nunca mais Tô querendo achalera Eu não quero é trabalhar Nem fazer força pra ninguém Olha, a gente Trabalha tanto E não consegue o que quer Quem anda puxando saco Tá comendo de colher A gente Trabalha tanto E não fazemos o que quer Quem anda puxando saco Tá comendo de colher Olha aqui Eu pouco importa Que lhe chamem de chaleira De chaleleu Ou de bajulador Olha aqui Eu sou o dinheiro Eu boto pra derrecer Eu não quero lhe saber Se eu sou balançador Linda flor Com o dinheiro Eu boto pra derrecer Eu não quero lhe saber Se eu sou balançador Tá, cabe, chega Vambora, menino É, é isso mesmo Chiclete com o dinheiro Tá lá Deixa eu passar um pouco Pra poder o dinheiro Funcionar, não é mesmo Mas eu sou bom No pão dele No pão dele No pão dele No zapumba Quando ele aprender Que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Eu quero ver a confusão Olha aí o samba roque, meu irmão Quero mais de competição Eu quero ver o bobi-jogo Do samba e de violão Quero ver o que o samba e finge tira Da duma pra tocar da brasileira É, mas eu só boto de papi no meu samba Quando o tio samba tocar um tamborim Quando ele pegar no pandeirinho da bomba Quando ele aprenderam que o samba não é rumba Aí é que eu vou misturar Miami com copacabana Olho chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Eu quero ver a confusão Olha aí o samba roque, meu irmão É, mas em competição Eu quero ver o bobi-jogo Do samba e de violão Quero ver o que o samba e finge tira Duma pra tocar da brasileira Vai lá! É, mas em competição Eu quero ver o que o samba e finge tira Eu quero ver o que o samba e finge tira Gravei Gravei várias músicas de carnaval Graças a Deus Que é o povo que aceitou Eu fui campeão de carnaval várias vezes E vou me cantar uma delas pra você ver Nenhuma lágrima Derramei por você Nenhuma lágrima Mário do céu Derramei por você Quando você foi embora Meu coração não parou Sei que você hoje chora Porque não tem mais meu amor É uma lágrima Derramei por você É uma lágrima Derramei por você Ah, saudade dói O meu amor Foi morar em literói Ah, saudade dói O meu amor Foi morar em literói Eu vou escrever Vou telefonar Vou ver meu amor Do lado de lá Eu vou navegar Eu vou, eu vou Eu vou navegar Eu vou, eu vou Eu vou navegar Olha, ah, saudade dói O meu amor Foi morar em literói Ah, saudade dói O meu amor Foi morar em literói Quem disse que a escola não sai Não tem capeta pra pensar Quem disse que a escola não sai Não tem capeta pra pensar Olha que a escola vai sair É um pouco da vila Vai sambar Vou gargalhar Quá, 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 quá Vou gargalhar Quá, 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 quá Porém a vila vai ver A nossa apresentação Você errou sem querer coração Sua profecia Vai, quá, quá Eu vou gargalhar Quá, 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 quá Vou gargalhar Quá, quá, quá Eu vou Gargalhar Quá, quá, quá Vou gargalhar Quá, quá, quá Quá No tempo que eu era Molecote Depois me fiz negão Gravei essa música Catirina Uma música de Jararaca O primeiro rojão gravado no Brasil Que foi Jararaca Depois então eu vim Fazendo uma criação do rojão No lugar de Jararaca Catirina Catirina Cadê teu anelão? Alvinês de arco Oi, Catirina Cadê teu anelão? Alvinês de arco Catirina Catirina usava um transilim Uma saia rodada com babado Fui oriza cheirosa no cabelo Que chamava a atenção do povoado E na beira na festa onde ela estava A todo o povo aí ela perguntava Catirina Cadê teu anelão? Alvinês de arco Alvinês de arco Catirina Cadê teu anelão? Alvinês de arco Alvinês de arco Catirina era filha lá da terra E nasceu por detrás do chapazão Onde ela chegava e endoidava O sabão que bateu no sertão E cantando o samba Nonde ela estava A todo o povo aí ela perguntava Catirina Cadê teu anelão? Alvinês de arco Alvinês de arco Oi, Catirina Cadê teu anelão? Alvinês de arco Alvinês de arco Catirina Catirina Batia a mesa Bumba E tocava A filha E cansa Ela era A alegria No recanto Na vila A raia Já velhinha Por onde ela passava Todo o povo baixinho Perguntava Catirina Cadê teu anelão? Alvinês de arco 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 Oi, Catirina, cadê teu anelão? Ó, filha, senhor, corretão É, Catirina, cadê teu anelão? Ó, filha, senhor, corretão Catirina usava um tracilinho Uma saia rodada com babado Punha a risa cheirosa no cabelo Que chamava a atenção do povoado E na feira, na festa, onde ela estava Nas ou do fogo, aí ela perguntava Catirina, cadê teu anelão? Ó, filha, senhor, corretão Oi, Catirina O que acontece aí no teu litoral? Que nós gostamos de tudo